E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, hoje eu não tô de boa porque galera, cês sabem que roubaram o Audi A3 no vídeo do Mendigo Eu recebi várias mensagens dos inscritos de apoio, muito obrigado a todo mundo, meus amigos aí também, beleza? E mano, chegou a notícia aqui agora falando pra mim que talvez o carro tenha sido encontrado E como que foi essa notícia? Um inscrito meu me mandou mensagem lá no meu Instagram Falando que viu um Audi muito igual ao meu, deixado no canto de uma rua, aqui por perto Ali por perto, da onde a gente gravou o vídeo que roubaram o carro E galera, é o seguinte, eu vou pegar e vou chamar um amigo meu pra ir comigo nessa Pra gente ver se realmente o carro vai tá lá, vamos ver se a gente vai encontrar o carro Vamos ver se é verdade, se o carro tá deixado lá mesmo, igual me falaram Bom, vamos ver mano, vou pegar e vou chamar o Danilo pra ir junto comigo, o Danilo Crespo E a gente vai ver se a gente encontra mesmo o carro, se realmente essa notícia que me passaram é verdadeira Bom, então eu tô só esperando o Danilo chegar aqui em casa porque eu não tô afim de ir lá sozinho, né? Não vire lá sozinho galera, pode ser perigoso E o Danilo vai junto comigo na XJ Se caso os ladrões estiverem por lá, a gente vaza no mundo, mano A gente tá de XJ, eu quero vir me pegar, não é verdade? Bom, vamos esperar o Danilo aqui chegar pra gente ir lá ver isso aí Só não esquece galera, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aqui Beleza? Que é de graça E todo dia tem vídeo novo aqui no canal Tem vídeo de moto, tem vídeo de daily vlog, tem vídeo do mendigo da XJ6 Tem vídeo das interesseiras, tem muito conteúdo bacana aqui no canal Então já se inscreve aqui pra você ficar ligadão nos próximos vídeos O vídeo de hoje é um negócio à parte É um vídeo assim que vocês mesmo me pedem Fala assim, Mike, quando acontecer algum problema Filma pra gente, Mike, mostra o que tá acontecendo na sua vida e tal Então galera, por isso que eu vou filmar Se não, eu simplesmente ia esperar meu amigo chegar aqui e a gente ir lá Mas bom, agora que vocês já entenderam Vamos só esperar o Danilo chegar pra gente ir lá ver se a gente vai encontrar esse carro mesmo E se essa notícia é verdadeira Lembrando, quem quiser uma camiseta igual essa que eu tô usando aqui Você encontra no primeiro link da descrição, beleza? Corre lá, garante sua que eu envio pra todo lugar do Brasil Hoje o vídeo tá meio triste, né galera? Não tô com senso de humor nenhum, mano Eu nem queria fazer esse vídeo e falar pra você É que realmente, mano, vocês me pedem pra trazer a atualização da minha vida Então por isso que eu tô trazendo esse vídeo Mas eu não queria tá fazendo esse vídeo Esse vídeo que tá com um clima chato, na verdade É um clima assim que não é nem bacana pedir pra vocês se inscreverem, sabe, mano? É tenso, mano É um clima assim meio pesado Fora do normal, né? Mas bom, agora vamos esperar o Danilo chegar aqui E a gente vai lá pra ver se realmente é o nosso áudio Vamos ver se é o carro mesmo, beleza? Galera, o Danilo acabou de chegar aqui em casa E, mano, a gente vai lá agora Falaram que o carro tá ali perto mesmo Da onde que pegaram Não sei se os caras pegou só pra zoar Se pegaram pra dar um rolê Se pegaram pra roubar alguma coisa Porque ladrão faz isso, né? Geralmente pega e rouba pra ir roubar outra coisa Mas agora a gente vai lá Pra ver se a gente vai encontrar o carro Pra ver se o carro tá lá mesmo Bom, vamos lá Tá preparado? Tá, eu tô preparado Mas se tiver alguém lá, fi Se eu quiser, você fica Eu pego a XJ, ó Não, se... Perda pra quem tem Ele que rouba a polícia Se tiver alguém lá da NEP aqui Chama a polícia É, e fala que tá lá Os caras falaram que viu o carro jogado lá na rua Tá abandonado? É, tá lá, estacionado, mano Vai dar medo, né? Vão passar, dá lá uma mandeada Não, é, passa o XJ e dá uma bala bizarada Se tem alguém em volta Mas será que nem alguém conhece? Vai escutar a barulha do XJ, vai? Mano, os ladrões, acho que dificilmente Eles iam ficar perto de um carro roubado É, vocês abandonaram ali porque... Entendeu? Já fez o que tinha que fazer, né? É, então Maltou comigo? Então, vamos lá Então, galera Vamos lá agora pra gente ver Se nós encontra o carro Porque eu quero devolver ele na locadora, mano Ainda hoje Eu não tô mais no clima Nem de fazer o vídeo das interesseiras Com esse áudio, mano Vamos lá, então Galera, a gente já tá chegando ali perto Da onde que falaram que tá o carro E... Mano, né? Tá meio cabreiro Fih, vamos passar E ver se não tem nada, mano É Se tiver alguém suspeito perto Sai louco Daí, né? Pega e chama a polícia pra ir lá Se caso não tiver ninguém Não tem necessidade de chamar a polícia pra ir lá Pega o carro e já era E, mano Vamos ver se o carro tá Num lugar que falaram Falaram que tá na região ali E essa eu quero ver Vamos ver se tá lá mesmo Porque, mano Tô muito ansioso pra ver se a gente encontra, galera Porque, mano Nunca aconteceu isso aí comigo antes, sabe? Tô meio chateadão, mano Se tiver alguém lá Eu quero ver pegar o Tijota Pode vir até de CB1000 De Hornet, de XT Que fofo Que é Tijotão Oi? É Pedro? Falaram que tava aqui pra baixo Vamos dar uma bandeada aqui Na última rua Perto da 10 de dezembro Eu não sei direito onde que é isso Vamos lá ver A polícia ali É, então Qualquer coisa já sobe Tem uma delegacia aqui Qualquer coisa já sobe aqui, mano Onde que é a 10 de dezembro? Se eu não me engano É lá embaixo, lá Lá pra baixo? É, ali, ó Depois é aquela grande Vamos por aqui primeiro pra ver Aqui nessas ruas não vai estar Aqui nessas ruas não vai estar Aqui nessas ruas não vai estar Aqui não, quebra a bola Aqui nessas ruas não também, mano Tem muito movimento aqui, né? Oi, Danilo? Tem muito movimento aqui, né? É, então Meio cabreiro, né? Ah, fica estranho Essa eu quero 20 Tá, tá? Tá, tem outra rua ali, ó A 10 de dezembro é ali, ó Não é? Deixa eu ver se aqui é a 10 de dezembro mesmo É, aqui é a 10, ó Aqui é a 10 É Ó, o ônibus lá Tá lá Toma cuidado, toma cuidado Se aparecer alguém eu vou acelerar Não vai sair louco? Ah, porque eu acho que o outro aqui pega a noite Deixa eu ver se tem ninguém aqui Ah, esses tiozinhos, hein? O tiozinho tá trampando Tem que ver no meio desse mato aí, Danilo Não, tem que ver não É ela mesmo, né? É essa mesmo Aí, tudo aberto Tudo aberto, mano Meu Deus do céu Danilo Chegou 10 Vamos pegar e pegar uma volta Sobe na moto aqui Eu vou dar uma olhada no meio desse mato Se não tem ninguém ali escondido Qualquer coisa vem correndo Se você monto na garupa Fica a moto ligada, viado Deixa eu ver se não tem ninguém aqui escondido Sei lá, mano É um matagal aqui Mano, parece que não tem ninguém não Mano, parece que não tem ninguém não Mano, o outro sai embora Oi? Vem com a chave que tá aí O outro sai embora Vamos vazar, né? É, vem com a chave que tá aí Nossa, deixaram o carro do jeito que tava Caramba Ô, a chave tá aqui dentro, mano Tá? Não vou embora Ai Ai, não levaram nem a camisinha Não conseguiram nem usar a camisinha Vamos vazar daqui Ali na frente a gente vê Se tem algum arranhão no carro Alguma coisa Vamos vazar Sai louco daqui Vamos vazar daqui Vamos parar aqui Pra gente dar uma examinada no carro, mano Galera Vamos dar uma olhada aqui no carro Pra ver se aconteceu alguma coisa No carro de diferente O capuz já tava aberto ou você abriu? Tava aberto, mano Eu achei que você tinha puxado? Não Tá tudo aí? Tá Eu acho que os caras foram em estrada de terra, mano Porque olha aqui o poeira Tá bem terra mesmo, né? É Aqui tá tudo certo Vamos lá no porta-mão Geralmente é a estepe que vai... Tá tudo aqui, mano Mano Será que os caras pegam o carro? Pra dar uma volta Será que eles roubam alguma coisa com esse carro, Denis? Tá, mas aí... Você não tem culpa, né, parça? O importante tá aqui já Aqui dentro, vamos ver Nossa, os caras sujou de barro aqui, ó Sujaram, mano Será que isso aí foi bicho de madrugada, tá bem? Com certeza Às vezes tava abandonado ali, né? Nossa, ali aqui que porqueira, mano Tudo sujo, mano De barro na porta, mano Deixa eu ver aqui, galera Se não zoaram nada aqui pra dentro agora Bem certinho Mano Aparentemente tá tudo certo, velho Os caras estavam ouvindo rádio, FM Ladrão é burro demais mesmo, né? Vai ouvir rádio, nem... Nem um pendrive Nem um pendrive Aqui Deixaram a camisinha Nem usaram a camisinha que eu tinha, Daniel Os caras é burro, mano Tem um cara prevenido mesmo, hein? Esses ladrão foi tão burro Que eles roubou o carro Um Audi desse E não conseguiu nem usar a camisinha Ou fizeram sem camisinha, né? Bom, galera Vamos pegar e vamos voltar lá pra casa, então Porque pelo jeito que deu tudo certo A gente conseguiu encontrar o carro E, mano Eu até desanimei já De fazer o desafio das interesseiras com ele Depois disso Sério, mano Fiquei bem chateado Então já vou voltar lá pra casa E eu vou devolver esse carro E eu não quero mais saber desse Audi A3, não Então vamos nessa, Danilo Vamos? Vamos Bora Galera, chegamos aqui, mano Agora eu tô feliz, sério, mano Tô muito feliz Porque a gente conseguiu encontrar o carro Realmente a informação que deram Era verdadeira O carro tava lá abandonado Com os vidros tudo aberto Deixaram a chave dentro, mano Eu ainda não sei Se fizeram alguma maldade com o carro Se roubaram alguma coisa Sei lá Mas o importante É que a gente conseguiu encontrar o carro E devolver ele pra locadora Então deu tudo certo Eu não precisei pagar a franquia de roubo Moleque, esse é o carro Valeu pela ajuda Que sorte, mano Vamos junto, pai Você vai ficar com o moleque, velho E o medo de brotar dois loucos Do meio do mato lagunado E o, sei lá Marcano e olhando Mendo e sai louco, fi Daí o prejuízo é ser maior Se brota dois, hein Daí o seu, eu ia correr? É, você Você tinha que sair lá na 10 Eu tava com a câmera Acabou Toda pessoa Os caras ainda levam a XJ Ah, não Se levar a XJ Daí a porra Fica sério Aí fica sério Aí o negócio fica bruto, hein Tá louco? E, mano Eu nunca esperava Que aconteça um negócio desse Tipo assim Ainda mais no meio do vídeo, sabe? Bom, galera Graças a Deus Deu tudo certo, mano Graças a Deus O Danilin veio aqui Deu aquela força Dá uma passada no canal dele lá também Se inscreve É Danilo Crespo O canal dele É isso aí, rapaziada Encosta E deixa o like E, mano, sério Fiquei muito feliz Porque a gente conseguiu encontrar o carro Muito feliz mesmo Muito feliz mesmo, mano Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui, né? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima, hein? É nóis Valeu Fui 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 Tchau!